React semanal, sempre mostrando cantores na cultura hip hop e mostrando novos talentos. Canal Dino Black, preto furioso na rima. Salve, salve rapaziada, DB na área, beleza? E hoje acompanhado de um bom café. Hoje o nosso react vai ser um pouquinho diferente porque a gente vai trazer umas informações aqui, bater um papo, né? E estamos também pedindo sugestões aí ao pessoal que é inscrito no canal, né? A gente tem algumas sugestões, eu li uma sugestão muito legal. Deixa eu ver se é o encontro aqui de um camarada que ele comentou no canal. Eu achei bem interessante a fala dele, né? Enfim, deixa eu achar aqui. E a gente vai fazer um comentário sobre essa postagem, né? Que a gente postou aqui na nossa aba comunidade, né? O que as pessoas gostariam de ver no nosso canal, né? E aí teve um comentário aqui, que é do Paulo RSF, né? Uma dica, talvez você falando a história dos grupos antigos e novos do rap, vídeos de 5 a 10 minutos mostrando reportagens da época, tretas que teve, ou com injustiça no palco, e etc. Isso traz mais engajamento para o canal. Faz um teste aí, velho. Tipo, uma vez por semana para testar. Quero agradecer ao Paulo aí pela dica. A gente pode tentar. O intuito do canal não é muito trazer essas paradas de fofoca, etc. Mas a gente quer agradar vocês. Então, de vez em quando a gente traz uns conteúdos aí ao vivo, a gente noticia algumas coisas, né? E o canal é mais assim, é de entretenimento, né? Mas a gente tem quadros aí como as Plus Size. Está vindo um quadro novo aí de papo com a Adri, né? Então, assim, é um projeto com a Plus Size da gente aí, que é a assessora Adriana Castro. Então, ela faz parte. A gente tem a Adriana já há um tempão aí que está conosco. Ela apresenta os React. E a gente decidiu abrir essa pauta aí para lá apresentar um programa aqui, e também muito parecido com o DB em entrevista, só que ela mesmo entrevistando artistas, personalidade, né? Então, aguarde. Papo com a Adri, hein? Em breve aí. E temos também o Me Conta e Malta também no canal. Nós temos uma grade aí que a gente abriu, né? A gente já vem fazendo isso aí já há um tempo, abrindo espaço para outras pessoas participarem do canal. A Malta está um pouco assim, corrida com o tempo dela, que é uma modelo Plus Size também. Mas em breve ela vai estar voltando aqui também, né? Com o programa dela. Nós temos também a Gabriela, que participa de alguns conteúdos com a gente também. De vez em quando faz uns React aí com a gente, né? Então, essas meninas, elas são da nossa produtora DB Produções. Então, a gente tem muita novidade. A gente vai ter muito React aí. Eu quero agradecer também a vinheta aí da Miria Holanda, que gravou para a gente, beleza? Uma vinheta muito top aí, né? Que vocês ouviram no início, né? E essa vinheta vai estar acompanhando a gente aqui no canal direto aí. Sempre com conteúdos novos aí. A gente vai estar soltando essas vinhetas aí, tá? A gente quer agradecer ao X também, Câmbio Negro, que gravou uma vinheta para a gente também do nosso canal. E o Oswaldão também, né? Que é o Pato, né? O Pato Big Boy aí também, que gravou uma vinheta para a gente. E também vamos em breve estar lançando músicas aí da rapaziada, beleza? Então, ó... Hoje a gente vai estar fazendo uma onda muito legal, que é homenageando os veteranos, já pegando carona aqui, né? Na dica aqui que o Paulo deu, né? Então, hoje a gente vai estar reagindo a um clipe que é uma homenagem aos clássicos do rap nacional, né? Então, assim... Orquestrado aí, ó... Pelo querido e grande DJ Portela aí, né? E a letra é do Portela, do Felipe e do NK, né? A produção aí, a ficha técnica aí é da Trindade Produções, né? A direção é do Saulo Vitorino. Grande Saulo aí do 3RG. Um forte abraço aí, Saulo. A direção da fotografia também é do Saulo. A edição e coloração é do Saulo também. O roteiro é do Portela. O operador de câmera é o Saulo, né? O assinante de produção é o Portela, né? E a mixagem ficou pelo Kitim. Acho que é assim que se lê, né? E os Zins. Então, eles também estão envolvidos na produção. A masterização também é dos Zins, né? E os scripts do DJ Tiago, ó, velho. DJ Tiago aí na voz, né? E o design aí é do Fotodesign, né? Então, assim, a fotografia e tal. Então, esse vídeo ficou muito legal. E eles chamaram muitas personalidades do Rap Nacional pra participar. Eu sou uma delas. No vídeo, vocês vão ver quem tá, né? Quem aparece no vídeo. A gente vai identificar algumas pessoas. A gente vai fazer um comentário aqui sobre as letras. Né? Sobre essa letra muito legal. E o nome do som é True Skrull. Acho que é assim que se lê. Eu sou péssimo em ler inglês, né? True Skrull. Então, quer dizer, a verdadeira escola. Beleza? Então, ó. Fone no ouvido. Tá bom? O grupo é o Rap Sodia e vai estar o link deles aí no canal. Tanto deles como da Trindade, beleza? O link vai estar abaixo. É só seguir eles. Vamos lá, então. Ó, já começa com o grafite do Álido. O Elon ali no grafite. Carrão do Jamaica. Marquinhos. Chamas. Reis. Aí, negão. O X. Marquinhos, Marafa. Cabala. Gente. E aí, gente. É... Marola, um dos toca-discos. Esqueci de citar. Dog. Japão, via a 17. Seixe, mano. Pé descalço, filho. Bota a vareana. Bermudão. Da Ciclone, mano. Era só sonho. Nas orelhas, uma argola. Patilando uma onda. O sonho do moleque era ver a favela. Dar um pinhão de baque entre becos e vielas. Do caderno grafitado, mano. Com o meu nome. Dos coroas na porta. É, isso aí. Lavando o poçante. Tocando o Tio Pá. No ar. Do alto-falante. Do tempo que palata. O cara ia olhar. Valia mais do que em Beltaurus. Um pacote de grana. Do tempo que contrata era bigode. Mulher do parceiro era homem. Tu mexeu com um. Recebe o enxame. Dos vira-lata como segurança. Milhão do vizinho, um centavo. Da ideia de malandro. E ninguém passava pano. Valorização da quebrada. Tipo diamante. Do tempo que cadeia. Era só pra homem. Sem curva nas ideias. Fiz meu nome. No campo da escola. Sempre dez atacantes. Na geral dos homens boca fechada. Pra continuar respirando. No Walkman. Homem na estrada. O bone. Em casa era assim senhora mãe. Não tinha essa de agora sou homem. Com os parceiros lealdade. Meme embaixo. Ah é, e um abraço aí pro Caleb aí também. Mas respeitando. Do tempo que ser lande era ser i. Quebra de rocha. Sem maloqueira iniciante. Assaltando ambulante. Do tempo que aprendi a ser homem. A respeita as mina. E não fechar com os homens. Do tempo da caloide. Alçar a cano longo. Na quebrada onde eu fiz o meu nome. Do tempo que aprendi a ser homem. A respeita as mina. E não fechar com os homens. Do tempo da caloide. Alçar a cano longo. Na quebrada onde eu fiz o meu nome. Pela minha quebrada onde cê não andaria. Eu não tenho amizade. Eu só acredito em família. Minha lente é espelhada. Reflete os inveja. E quanto são a cilindrada. Dessa Kavazak ninja. Daquele esquema com a prima do Adriano. Dos boné a barreta com o meu nome. Dos baile da Smurf. DJs é o som da bomb. Irracionais. Campo Negro. Gol nos pirateiros do centro da Ceilândia. Do tempo que curti a ideia era bater na mão. Andar na quebrada. Era diversão na padaria. Só pão. Fliperama uma ficha. Dez centavos mil programas. Do tempo que você não viu. Não respeita e não viveu. Do tempo que aprendi a ser homem. A respeitar as mini. Não fechar com os homens. Do tempo da caloide. Alçar a cano longo. Na quebrada onde eu fiz o meu nome. Do tempo que aprendi a ser homem. A respeitar as mini. Não fechar com os homens. Do tempo da caloide. Alçar a cano longo. Na quebrada onde eu fiz o meu nome. Esse prato do Thiago é perfeito. A galera não está assim. Prazer. Aí eu acimá-la. Além de acimar. Muito bom. Rap sódio aí no ar. Beleza? Ó. Da trindade produções aí. Beleza? Então você já pode se inscrever no canal deles aí. A mensagem foi passada. É isso mesmo. Os caras aí. A molecada aí. Homenageando os veteranos. Que são os caras que começaram lá atrás. Que somos nós aí. Os caras que levou pedra. E foi pavimentando as ruas. Porque na época que a gente começou a fazer rap. Era uma época muito difícil. Eu costumo sempre dizer. Que no meu tempo. Eu comecei em 89. Para 90. Eu lembro que eu tinha um sonho de fazer rap. Mas eu sempre gostei de rock. E eu também era cantor de uma banda de axé. Tipo de reggae. Junto com o Chico Piauí. E lá eu tive formação musical. E aprendi a tocar instrumento. De percussão. E nessa aí. Eu conheci. Foi apresentado pelo hip hop mesmo. Me apresentaram o rap. E a dança. Eu sempre gostei de Michael Jackson. Eu escutava a Fica Bambata. Nos anos. Lá em 80. Mas eu não entendia que isso seria o rap. Eu achava as batidas muito loucas. A gente chamava de peso. Peso. Balanço. Mas o nome rap não existia. Até que aí. A primeira vez que eu ouvi. Eu tinha um canal. Que eu assistia no canal 2. Cara. Era. Boca Livre. Era o nome do canal. Apresentado pelo saudoso Kid Vinil. E o Kid Vinil levava as bandas para tocar. E aí uma vez ele levou o Região Ambissal. Deve ter esse vídeo aí. E tal. Aí nos canais aí. Que vocês podem conferir. E eu vi o Região Ambissal cantando. E também vi Itaí. De VMC Jack. Vi o Código 13. E a frase do Código 13. Era muito pancada. Hip Hop não se veste. Tem que se sentir. Eu queria entender. Porque os caras eram diferentes. As roupas. O estilo. Agressivo. Sujo e pesado. Enfim. Foi apresentado ao rap. Isso me motivou. A escrever letras de rap. Então na nossa época. A gente já. Esse som era pós-ditadura. Não podia tocar nas casas. Se tinha show de rap. A polícia. Queria parar o evento. Muitas das vezes. A gente era revistado. Sem motivo algum. Que nem o Taí. Fala. Bater em qualquer jovem. Sem motivo algum. Revistavam a gente. Jogavam nossos bonés no chão. Batiam. A gente tinha muitos casos. Até de b-boys. E de MCs que morreram. Em consequência disso aí. As rádios então. Nem tocava rap nacional. Os bailes nem se vê. Quem fez essa onda de tocar rap. Nos bailes aí. Foi o DJ Rafa. Junto com o. Toninho Pop. E tinha também um outro brother. O Elívio Blower. O Elívio Blower. Esses caras tocavam. O Céu São. Mas as rádios não queriam tocar esse tipo de som. E na época as rádios comunitárias nos ajudaram muito. A pirataria do CD também ajudou bastante com que isso acontecesse. Enfim. Isso aí é o verdadeiro rap nacional. Que hoje se completa 50 anos aí da história. Mas pra nós ele tem 48 no Brasil. Mas enfim né. A pavimentação foi feita. E hoje nós temos aí o Rapsod representando a gente aí. Outros grupos aí maravilhosos aí. Como Hungria. Tribo da periferia. Tribo é bem das antigas também. E tal. A gente tem uma galera boa aí. Que é difícil a gente citar tantos nomes. Qual que é o Molotov. Enfim. Tem uma galera massa aí. Que são a galera depois da gente. Que tá aí fazendo rap aí. Isso é importante. E o Rapsod aí. Cara. Eles tem a vertente da velha escola. Com a nova. Até também. Liderada pelo professor aí. E DJ aí. Que é o Portela. O advogado Portela. O advogado dos Vipers. Inclusive eu peço pra vocês seguirem. O Portela lá no Instagram. Tem muito conteúdo bacana. E tem esse livro aqui do Portela. O Portela pra quem não sabe. Ele era o relato bíblico. Esse livro aqui. Genial do Portela. Beleza. Depois vocês dão uma procurada aí. Tá. A lei para prender. Lei para prender. Os quatro PS. Muito legal. Claudio César Vitório Portela aí. Beleza. É isso aí galera. Hoje foi nosso papo com o Rapsod aqui. Beleza. Agradecer a eles pelo convite. Muito obrigado. Beleza. E a gente quer vocês aqui. Rapsod. Dando entrevista aqui no DB Entrevista. Então já está convidado. Beleza. E é isso. DB. Hoje. No React. Então. Galera. Essa semana a gente vai tentar botar o canal pra andar. E vamos botar muita coisa. Tá bom. E é isso. Forte abraço. DB. Uou. Uou. Adquira os nomes. Ganso. Uou. 10, 6 e 12. Uou. Uou. Uou.